Fala galera, beleza? Nós vamos falar desse grande lançamento da Honda, essa moto que está passando no monitor aqui atrás de mim, a nova CB750 Hornet 2023, que foi lançada na Europa, sua mais nova moto Naked Street Fighter de 750 cilindradas, que chega com motor bicilíndrico de 90 cavalos e design geral que lembra a irmã menor CB500F. É isso mesmo galera, essa nova moto ficou muito parecida com a CB de 500 cilindradas e alguns dizem que é a CB500 só que mais potente, agora o que pode ter decepcionado alguns é o motor dessa máquina, a nova Hornet não traz o motor de 4 cilindros, que foi a principal característica dos modelos anteriores, mas chega com muito mais tecnologia embarcada para uma nova geração de pilotos, Pelo menos é o que eles dizem. Voltando ao design galera, apesar dos esboços extremamente agressivos e futuristas, o design da CB750 Hornet é um pouco mais simples e lembra muito da CB500F. Claro, ele traz algumas linhas próprias e mais afiadas, com um desenho bem fluido. O conjunto óptico frontal, por exemplo, é muito parecido com o da moto de 500 cilindradas, mas é um pouco mais compacto, com ângulos definidos e linhas afiadas. Sobre ele, está localizado o novo painel de TFT colorido. Já o tanque de combustível, galera, possui linhas agressivas e traz pequenas carenagens nas laterais, que evocam toda a esportividade do modelo. Por fim, a traseira é igual à da CB500F, sem muita ousadia, mas pelo menos traz uma lanterna própria, saltada para fora, o que quebra a mesmice e passa mais agressividade. Galera, toda a suspensão e freios da nova moto são itens de alta performance e possuem o objetivo de aumentar o desempenho de manuseio esportivo. Na dianteira, ela é equipada com garfo invertido Showa SFF BP de 41mm. No quesito freios, traz discos dianteiros duplos de 296mm e pinças de 4 pistões de montagem radial Nissin. As rodas são de 17 polegadas, calçadas com pneus de medida 120-70-17 na dianteira e 160-60-17 na traseira. A CB750 Hornet 2023 chega ao mercado com um novo motor feito especialmente para esta moto. De acordo com a empresa, ele foi projetado para que todos os pilotos explorem ao máximo, com saída de potência de pico emocionante, mas também para oferecer usabilidade acessível de baixo a médio alcance. Este motor é um bicilíndrico paralelo de 755cm³, 8 válvulas, com manivela de 270 graus e ordem de disparo irregular, capaz de gerar até 90 cavalos de potência máxima e 7,6 kgfm de torque. Ele trabalha em conjunto com um câmbio de 6 velocidades, equipado com a embreagem assistida e deslizante. Essa potência é bem menor que a da Hornet 600, que foi sucesso de vendas no Brasil. É galera, quem esperava um motor de 4 canecos vai ficar muito triste. Pelo menos a Honda diz que a nova moto é capaz de atingir até 205 km por hora. Em termos de tecnologia, a nova CB750 Hornet não fica atrás da concorrência e traz de série, acelerador eletrônico, 4 modos de pilotagem, 3 níveis de potência do motor, do freio motor e do controle de tração, com controle de empinada integrado. Além disso, conta com painel de instrumento 100% digital em TFT colorido de 5 polegadas, iluminação Full LED, sistema de controle por voz, que é o Honda Smartphone Voice Control e sinal de frenagem de emergência. Enfim, a Honda CB750 Hornet estará disponível nas seguintes opções de cores. Branco com quadro vermelho e garfos em vermelho anodizado. Preto com quadro vermelho e garfos em vermelho anodizado. Cinza fosco metálico e amarelo fosco. Então é isso aí galera, essa é a nova Hornet 750, uma moto de dois cilindros que vai tentar fazer o mesmo sucesso que os modelos de 600 cilindrados e 4 cilindros do passado. Você acha que ela vai conseguir? Pessoal, se você chegou até aqui, que tal ajudar o canal a crescer e postar mais conteúdo, e cada vez com mais qualidade? Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Valeu galera, até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza